E que coisa impressionante nesse acampamento para casais Os três dias o evangelho contextualizou-se na Galileia Galileia é a terra de Jesus Que coisa impressionante que começamos esse acampamento Com Jesus na Galileia chamando os seus primeiros discípulos A margem do mar da Galileia Ontem o contexto do evangelho foi em Cafarnaum A cidade onde Jesus foi viver Quando começou o seu ministério público Talvez até pela proximidade com o mar Era muito mais fácil para ele se deslocar E hoje ele volta em Nazaré O contexto dos evangelhos que nós estamos lendo nesse acampamento E não fomos nós que escolhemos É a liturgia oficial da igreja É levar a palavra de Deus Lá para o lugar onde a gente vive A Galileia de Jesus é a sua Qual é a sua Galileia? Teve um aí que o padre João nem conseguiu ler O nome lá que a pessoa escreveu com o pé esquerdo Ou em línguas Para uns garranchos lá como é que vai ler Minas Gerais Lá é a sua Galileia A sua Galileia Ontem eram 53 caravanas Hoje não sei quantos que tantos foram embora Ou tantos vieram hoje A sua Galileia é lá onde você vive Mariano Minas Daddy Música